Senhor meu Deus Quando eu, maravilhado Fico a pensar Nas obras de tuas mãos No céu azul De estrelas pontilhado A lua branca Prateando a imensidão Então minha alma Conta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Conta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Quando avagar Nas matas e florestas Os passarinhos Eu ouço a cantar Olhando os montes Os vales e campinas Em tudo eu vejo O teu poder sem par Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és tu 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 Então me Então me transportar Adorarei Prostrado Prostrado E para sempre Quão grande Grande és tu Grande és tu Meu Deus Rei de cantar Grandioso és tu Grandioso és Tu, então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu, então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu, então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Grandioso és Tu, 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 grandioso és